Multo e vandalismo na Tracolândia, em São Paulo. Usuários de drogas se revoltam após prisão de traficantes e atacam o comércio da região. Enxurrada mata duas crianças em Paragominas, no Pará, e a cidade decreta calamidade pública. No interior paulista, amigos e parentes se despedem da estudante morta pelo namorado na Baixada Fluminense. Operações da Polícia Federal miram fraudes em fundos de pensão e previdência. Empresários e até ex-prefeitos são suspeitos de envolvimento no esquema. O Supremo Tribunal Federal nega a liberdade e o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, continua preso em Curitiba. Filhos visitam o ex-presidente Lula pela primeira vez desde a prisão. Decepção no varejo brasileiro, venda de combustíveis e nos supermercados despencam em fevereiro. Depois de ameaçar a Síria com mísseis, o presidente dos Estados Unidos baixa o tom. Mas a hipótese de ataque não está descartada e envolve aliados. Os britânicos concordaram que uma ação tem que ser tomada. Uma informação importante para escapar da balha fina do imposto de renda. Se você sacou o FGTS, tem que declarar. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Policiais do DENARC, que é o Departamento de Repressão ao Narcotráfico, fizeram agora há pouco uma apreensão de drogas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Ontem à noite, o comércio da região foi alvo de vandalismo e de saques, depois de um confronto entre usuários de droga e a Guarda Civil Metropolitana. Tudo por causa da prisão de traficantes. No Rio de Janeiro, o Exército fez hoje um treinamento com policiais militares. A ação faz parte da intervenção federal, que ainda não conseguiu diminuir a violência. Investigadores tentam identificar os bandidos que atacaram o posto da Polícia Militar em Belém, quando uma policial ficou ferida. Foi enterrado hoje em Sorocaba o corpo da estudante Patrícia Coique. Ela foi espancada e morta pelo namorado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A operação Lava Jato prendeu hoje, no Rio de Janeiro e São Paulo e também em Brasília, suspeitos de desviar dinheiro de fundos de pensão de servidores públicos. Entre os alvos estão um lobista do MDB e um ex-assessor da Casa Civil. O advogado de Arthur Machado disse que a prisão viola a lei brasileira, já que, segundo ele, não há acusação formalizada nem sentença condenatória. A defesa de Milton Lira afirmou que ele jamais participou de transações envolvendo o Fundo Postales. O SBT Brasil tentou também contato com o advogado de Marcelo Sereno, mas ele não atendeu nossas ligações. A Polícia Federal fez hoje outra operação contra fraudes em fundos de pensão de previdência, mas, neste caso, em prefeituras. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo e outros seis estados. A defesa de Gilmar Machado negou o envolvimento do cliente no esquema e afirmou que ele é vítima de perseguição política. O advogado de Meriposa disse que ela não tem nenhuma participação nos fatos investigados. O SBT Brasil mostrou, em dezembro, com exclusividade, a Associação de Policiais Civis de São José dos Campos, no interior de São Paulo, com a maior facção criminosa do país. Trinta agentes e vinte e nove traficantes foram presos. Hoje, os policiais permanecem atrás das grades. Já os traficantes, esses estão soltos. Veja o porquê na reportagem de Thaís Nunes. Procurada pelo SBT Brasil, a assessoria do Supremo Tribunal Federal disse que o ministro Marco Aurélio Melo não iria se manifestar. A justiça suspendeu o contrato de parceria público-privada entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas que venceram a concorrência para a prestação de serviços de iluminação na cidade. A determinação veio depois do vazamento de conversas entre funcionários do Departamento de Iluminação Pública e a Ilume, que indicam um possível pagamento de propina. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Instantes. Como declarar o saque da conta inativa do Fundo de Garantia no Imposto de Renda? Chuva mata duas crianças e uma cidade decreta calamidade pública no Pará. Não perca, é já já. Termina este mês o prazo para 30 bilhões de brasileiros declararem o Imposto de Renda. E é bom o contribuinte estar atento a algumas novidades. A principal delas é informar o saque do FGTS. As vendas no varejo caíram 0,2% em fevereiro na comparação com o mês de janeiro. Pior resultado para o mês em três anos foi influenciado pela queda no consumo de combustíveis e nos supermercados. Segundo o IBGE, o dado reflete a lenta retomada da economia e do mercado de trabalho. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, vai propor o impeachment do presidente Michel Temer. O motivo é uma denúncia da Folha de São Paulo de que a reforma na casa da filha do presidente teria sido paga com dinheiro vivo de propina. O SBT entrou em contato com os advogados de João Batista Lima Filho, da esposa dele, Maria Rita Fratesi, e de Maristela Temer, mas não obteve resposta. A seguir, o governo projeta salário mínimo de R$ 1.002 para o ano que vem. Novas tecnologias de pagamento ganham espaço no mercado e devem substituir cartões de crédito e débito. Você vai ver já, já. Música Uma lista que atribui apelidos a alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo causou revolta entre os estudantes. Eles são classificados como crente, liberal e maconheiro, entre outros adjetivos. O ex-presidente Lula recebeu hoje a primeira visita da família desde que foi preso há cinco dias e levado para a superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Duas crianças morreram arrastadas pela enxurrada durante a forte chuva que atingiu Paragominas, no nordeste do Pará. A prefeitura decretou estado de calamidade. A nebulosidade continua entre o norte e o nordeste e o tempo fica firme no centro-sul do país. Ventos a mais de 10 quilômetros de altura fazem chover pesado com trovoadas e granizo entre o norte de São Paulo, o oeste de Minas e Goiás. Chove na região sul por causa do avanço de uma frente fria. Há previsão de trovoadas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A chuva também atinge o norte e o nordeste, com destaque para a área entre São Luís e Fortaleza. O tempo fica firme nas áreas claras do mapa, inclusive no oeste paulista. No fim da tarde de ontem, um arco-íris coloriu o céu de Salvador. Para amanhã, a previsão é de calor de 30 graus. Termômetros em alta também em Cuiabá, com 34, e no Rio, com 33 graus. No sul do país, temperatura em queda, com máxima de 26 graus em Porto Alegre. Em São Paulo, ainda faz calor, máxima de 29 graus, mas no final da tarde chove. O sábado terá chuva a qualquer hora e temperatura em queda. O domingo será mais chuvoso e com frio. Americanos, franceses e britânicos avaliam um possível ataque à Síria. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que tem provas de que o regime sírio usou o gás cloro contra um reduto rebelde no sábado passado. Um ataque a um prédio público no Afeganistão matou pelo menos 15 pessoas. Às vésperas do início da Cúpula das Américas, o encontro que vai reunir os chefes de Estado do continente, a ausência dos presidentes americanos Donald Trump e venezuelano Nicolás Maduro chamam a atenção. Mas a oposição da Venezuela vai ao evento e promete denunciar a crise que o país está enfrentando. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos e Christian Yeni. No futebol, a fase não está nada boa para o Palmeiras. Jogando em casa pela Copa Libertadores, o time empatou com o Boca Juniors no finzinho do jogo. E o gol foi de um ex-corintiano. A tecnologia já permite pagamentos que sejam feitos por meio de pulseiras, de adesivos e até mesmo com o telefone celular. Sim, mas muita atenção com a segurança, porque os cuidados ao utilizar esses dispositivos devem ser os mesmos que se tem nas compras feitas pela internet. Fique agora com carinha de anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.